Música Love is a laser quest Arctic monkeys Junte o love com is e com a Love is a E o arctic Você também pode falar arctic Ar-tic Love is a laser quest Arctic monkeys 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 Dreams Junte os lábios no M Dreams Dreams Will Come Live To Bra Ponto da língua entre os dentes The There's On The Fourth Floor O will Você pode encurtar e falar O O Junte também o come com o do alive Come alive E o There's Do Brothers Você pode juntar com On Brothers On Dreams Will come alive Você vai colocar a ponta da língua entre os dentes Três vezes Aqui e aqui Aqui e aqui tem o som do Z E aqui tem o som do S Sempre com a ponta da língua entre os dentes Não esqueçam Two Brothers On The Fourth Floor Dreams Will Come Alive Two Brothers On The Fourth Floor Dreams Will Come Alive Two Brothers On The Fourth Floor Summer Thing Ponta da língua entre os dentes no Th Thing Summer Thing Afro Jack Afro Jack Fe T Ring Mike Tay Ler Afro Jack Featuring Mike Taylor Summer Thing Afro Jack Featuring Mike Taylor Dan Sing Queen Dancing Queen A Ba Abba Dancing Queen Abba Missing You Diana Ross Diana Ross Junti o Missing Com You Missing You Missing You Diana Ross Love Your Self The Vamps Junte o Love Com Your To Yourself Love Yourself The Vamps Love Yourself The Vamps Excuses 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 Mers Mers Excuses Olimers Aqui no T, você também pode falar D. Congratulations, Post Malone. I took a pill in e be za. Junte o took com a, took, e o n com e do e be za. I took a pill in e be za. Mike Posner. I took a pill in e be za. Mike Posner. I've been waiting. I've been waiting. Matthew Sweet. I've been waiting. Matthew Sweet. I've been waiting. Obrigado.